Cheio de peixe Pé de jaboticaba Cheio, cheio, cheio Invocado como ela dá Ela dá no pau Dá colada no pau Tá cheio Pé de jaboticaba Oi gatão Oi gatão Ali que é cheio Ali é outro pé de jaboticaba Aqui é o bar Aqui é a gassonete Coisa linda Você que é a gassonete